O que devo dizer ao meu Senhor? Tudo que posso dizer é grato sou O que devo dizer a você, meu Pai? Tudo que tenho a dizer é grato sou Grato sou, grato sou Tudo que posso dizer é grato sou Pelo ar que eu respiro, grato sou Pela força em mim, grato sou Pelo Pai bondoso que és pra mim, grato sou E de todo coração o que eu posso dizer, grato sou O que devo dizer ao meu Senhor? Tudo que posso dizer é grato sou O que devo dizer a você, meu Pai? Tudo que tenho a dizer é grato sou Grato sou, grato sou Tudo que tenho a dizer é grato sou Grato sou, grato sou Tudo que tenho a dizer é grato sou Pelo ar que eu respiro, grato sou Pela força em mim, grato sou Pelo Pai bondoso que és pra mim, grato sou E de todo coração o que eu posso dizer, grato sou O que devo dizer é grato sou Que devo dizer é grato sou Que devo dizer é grato sou Sangatino